Há muito tempo atrás, no coração da floresta, havia uma aldeia escondida onde pequenas criaturas viviam. Chamavam-se Smurfs. Eles eram bons. Depois havia Garganel, o malvado feiticeiro. Ele era mau. Oh, eu odeio Smurfs! Ei de apanhar-vos! Apanhar-vos a todos, nem que seja a última coisa que faça! Ei de apanhar-vos! Um dia encontrarei a aldeia. Vão se arrepender! Bem, a floresta ainda lá está. E se escutarem bem, ainda se ouve a raiva do Garganel. E se portarem bem, talvez possam ver os Smurfs. Ah, esta deve ser mesmo a pior seca de há anos. O calor está a derreter o meu cérebro e as minhas couves. Ah, bem, pelo menos não pode piorar. Ah, que calor! Estou pronto para... derreter. Pois, está tão quente que nem consigo dormir. Está tão quente que não consigo comer! Quase! Já sei como vencer este calor. Vou fazer uma grande caneca de sumo de Smurf Bagas e fica todo para mim e mais de mil Smurf. Oh, não! Não há Smurf Bagas. E se não há Smurf Bagas, também não há sumo. Se esta fórmula resultar, as nuvens pequenas vão transformar-se em nuvens grandes. E então vai chover finalmente. Ups! Oh, oh! Calma, calma! Senta, senta! Quieta! Para, para! Se eu conseguirse agarrar a raiz de... talvez... Está provado que a poção para aumentar resulta. Só tenho de aplicar nas nuvens. Uau! Aquela poção pode fazer Smurf Bagas enormes num estante. Vou misturar só um bocadinho. Oh, Smurf Valentão! És tão simpático! Tiraste estas pedras pesadas do meu jardim com tanto calor! Oh, és tão valente! Se eu tivesse um esforço desses, tinha um fânico! Adeusinho! O sumo de Smurf Bagas está quase a ficar pronto. E será todo o meu! Oh! Oh! Oh, pôr Smurf! Agora vou ter de fazer uma expulsão! Ei! O que aconteceu? Devo estar com calor! Devo estar a sonhar! Ai! Não estou a sonhar! Grande Smurf! Então, como é que era? Uma pitada de dente de leão? Uns pauzinhos de suor de sapo? O que é isso? Grande Smurf! Grande Smurf! Ah! Vê alguém! Grande Smurf, sou eu! Smurf Valentão! Abra a porta! Smurf Valentão, para que tamanho... Tamanho! 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 Ah! É um monstro! Rápido! Onde está o Grande Smurf? Ele tem de me ajudar! Estava eu a descansar ao fundo da colina das Smurf Bagas e... Colina das Smurf Bagas? Sim! E de repente caíram umas coisas em cima e... Coisas? Que coisas? Queres dizer pó? Sim! Uh-oh! Preciso de falar com o Grande Smurf para ele me encolher outra vez! Espera! Não é preciso dizer algo que o Grande Smurf! Hã? Sim, quer dizer... Olha à tua volta! Podes fazer coisas que nenhum de nós é capaz de fazer, não é, Smurfs? Sim, sim, claro! És o Smurf mais valentão do mundo! Ei! É verdade! Posso tirar as pedras do jardim da Smurfina, não abrir e fechar de olhos! Não, valentão! Espera o meu jardim! Não te preocupes, Smurfina! É uma pequena tarefa para um Grande Smurf! Smurf dos óculos! Como é que isto aconteceu? Bem, é um mistério, não é? Então, Smurfina, que tal? Cuidado com a minha casa! Ups! Desconheço a minha própria força! Temos de chamar o Grande Smurf! Espera! O Grande Smurf está a tratar de assuntos importantes! Não devíamos perturbar com os nossos probleminhas, não achas? Os nossos probleminhas? E agora? Vou fazer o que sempre quis fazer! Capturar o Garganel! Oh, não! Smurf, então, espera! Oh, por favor, não faças isso! O Garganel é trigoso! Agora já não! Está prestes a enfrentar o seu rival! Eu! Não se preocupem, Smurfs! Porque eu sei muito bem o que estou a fazer! Já chega! Eu vou chamar o Grande Smurf! Sim, sim! Vamos chamar o Grande Smurf! Acho que criei um monstro! Oh, detesto o bom tempo! Solaringo, radioso, alegre! É um daqueles dias em que os Smurfs mais se divertem! Se eu apanhasse por menos uma! Uma daquelas miseráveis criaturas! Tirava-lhe sorrisos daquela cara azul! Deixe-me em paz, cérebro de pelo! Já te disse que não me interrompes quando me lamorio! O que é isto? Devo estar a sonhar! É o fim, Garganel! Smurf! Podes ser grande! Mas eu ainda sou maior! E depois... Apanhei-te! Seu! Seu atrevido! Não vale a pena chorar! Poupa as tuas forças! Vou levar-te para a aldeia como o meu prisioneiro! Isso é o que tu penses! Para a aldeia? Isso mesmo! Toca a marchar! Oh, vinceste-me! Por favor, por favor, não me magoes! Tenho de me libertar antes que ele agarre na rede grande que está na parede! Agora apanhei-vos aos dois! Pois apanhaste! As Rael, entra no jogo! Ganhamos uma viagem de borla para a aldeia dos Smurfs! A catapulta está pronta, Grande Smurf! Ótimo, Ingenocas! Vamos lá ver se aumentamos as nuvens para começar a chover! Grande Smurf! Grande Smurf! Oh, Grande Smurf! Ganha de pressa! Smurfina, o que se passa? O Smurf valentão transformou-se num gigante! Num gigante? Sim! E agora foi capturar o Gargamel! Alguém andou a Smurfar com a minha poção para aumentar! Rápido, para a aldeia! Oh, vale-me Smurf! É terrível! E a culpa é toda minha! A culpa é tua! Então foste tu! Já devíamos saber! Quando o Grande Smurf souber... Ei Smurfs! Acabaram-se os vossos problemas! Vejam o que eu tenho aqui! Não tenham medo! Capturei-os sozinho! De uma vez por todas! Isso é o que tu pensas! Ai, vais-te fazer difícil, é? Eu já te ensino uma lição! Ups! Ei, não vale a pena! Põe-me no chá, malandro! Vamos apanhar os restantes, Azrael! Oh, o que é que vai fazer, Grande Smurf? Esta poção causou problemas, mas talvez seja a solução! Temos de trabalhar depressa, meus Smurfs! Quero que façam o seguinte! Finalmente são meus! Todos meus! Estão a coçar contigo, Azrael! Não consegues apanhar esses cérebros de ervilha! Azrael, estamos aqui! Estão prontos, Smurfs? Saltem! Azrael! Deixaste-os escapar! És um falhanço poludo e miserável! Mas a tua incompetência vai ser punida, Azrael! Por isso, decidir ficar com os Smurfs todos para mim! Talvez para a próxima, tu! Ah! Azrael! O quê? Então, Azrael! Eu estava a brincar! Dou-te um ou dois Smurfs! Ou vários Smurfs! Ou todos os Smurfs! Aos Smurfs! Aos Smurfs! Aos Smurfs! Para a sua cara, Azrael! Não foi por mal! Brincadeira! Vê, eu faço-lhe abrir! Mas daqui a pouco começo a chorar! Smurf, vale então, um pouco desta risa e voltas ao normal outra vez Ufa! Obrigado, grande Smurf Ser grande é bom durante um tempo, mas sentia-me tão sozinho lá em cima Quanto ao Israel, o efeito da poção passa com o tempo Mas só depois de ter perseguido o gargamel até tão longe que nunca mais encontra a aldeia E agora vamos às limpezas Smurf dos óculos? Sim, senhor, grande Smurf, estou aqui, grande Smurf Grande Smurf, com toda a sua inteligência, não podia antes dar-me uma poção de limpeza que eu pudesse usar? Outra poção? Oh, não! Nada de poções Como te atreves, Smurf dos óculos? Estava a brincar Socorro, grande Smurf, socorro! O Smurf dos óculos tem de começar por limpar a sua atitude Estás, Smurf, absolutamente certa, minha querida Smurfina Socorro! 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 Oh, e se fosse a tua corneta? A minha corneta? Mas a minha corneta é... Minha! Sem corneta não há doces Está bem, está bem Toma, fica com ela Um pra mim e um pra ti Vês como é fácil? Sim, é fácil com...